A abelha operária, uma minúscula heroína em um mundo tão grande. As abelhas são os mais importantes agentes polinizadores. Podendo polinizar quase uma centena de plantações. É o trabalho mais frutífero do mundo. Mas sem elas... Seria o fim da vida como conhecemos. E as abelhas estão em perigo. Nos últimos anos, perderam-se milhões de colônias de abelhas em todo o mundo. Além dos inimigos naturais, como os ursos ou parasitas... ...as abelhas precisam lidar com os novos perigos. Pesticidas, má nutrição e vírus são fatores que enfraquecem nossos polinizadores naturais. Então conheça a história da nossa abelha heroína. E veja como até a menor das vidinhas pode ser importante e fazer a diferença. Fala galera, Rafa HC aqui. E hoje a gente vai jogar Bissimulator. Vamos ser uma abelha. Vimos aí o vídeo de introdução, dublado, maneiríssimo. Alertando para como as abelhas estão sumindo. E como é um risco para a população. Porque nada mais vai ser polinizado. Então, é um problema real. E os caras fizeram um jogo em que a gente controla uma abelha. Então vamos ver. Vamos ver uma abelha. Vamos ver o que vai dar antes da gente começar. Se não for inscrito, dá um like no vídeo para ajudar. Ajuda demais. Não esquece de ativar o sininho aí. Sempre recebendo quando a gente estiver em live. Quando a gente fizer vídeo novo. E salvem as abelhas. Bora lá. Eu estou com o controle aqui, mas o controle não está funcionando. Então vamos jogar no teclado de mouse. Fazer o que. Tá, escolher o perfil. Qual é a diferença? Eu não sei. Difícil e fácil. Só tem difícil e fácil. Sério mesmo. Aí é um problema, né? Eu vou no difícil, né? Porque eu não vou jogar no fácil. Vai dar muito errado isso aqui. Tá, configurações. Vamos dar uma olhada. Só tem difícil e fácil mesmo. Que errado. O jogo está em português, mano. Isso é muito maneiro. Tá, gráficos. Está tudo no ultra. Ok, vamos embora, vai. Jogar. O jogo dá para jogar de mais uma pessoa que tem a opção de tela dividida ali. Que legal. Alô? Ok. Ok. O som ficou meio estranho. Então, né? Tá meio atrasada a voz, né? Não, é a legenda que tá adiantada mesmo. Somos uma abelhinha. Tá, biscuit. A abelha fala, velho. A abelha gentil Alice. Insira seu nome de abelha. Pronto, afagaça a abelha. Incrível, velho. Eu sou muito inteligente. Bem, vamos por partes. Primeiro você deve aprender a voar como uma abelha. Eu tô muito impressionado que a abelha fala em português. Vamos lá, vamos mexer essas asinhas. Vamos mexer essas asinhas. Tá, movimentação. W, A, S, D. Ok. E o... É... Para baixo. É o quê? Pra cima aí, pra baixo o quê? Caralho, é complicado. Tá, aqui eu... Eu vou pra frente, eu vou pra trás, pra um lado, pro outro. Incrível. Que eu subo aqui, eu desço, tá? Eu tenho uma ferroada, velho. Eles sempre mostram o caminho. Tá, marcador dourado. Ok. Ok. Segundo marcador dourado, tá. Ela falou o que... Escreveu o que ela falou. Tá. Caraca, incrível, velho. É só uma abelha. Sobe, velho. Temos um lugar especial onde você pode aprender a ser uma abelha. É só voar por essa fenda. Tá, cadê a fenda? Fenda do biquíni. Vamos lá. Sensibilidade do mouse é bem baixa, velho. Olha, eu não viro quase. Será que dá pra mudar isso? Deixa eu ver. Controles... Sensibilidade do mouse. Vou aumentar pra ver. Sensibilidade do controle, mas não funcionou meu controle. Tá, melhorou um pouco. Tá, dá pra ir rápido. Ou não. Ok. Porra, tem que passar bem em cima, sério, mano. Tá. Somos uma abelhinha. Recém-nascida, linda. Eita, porra, batida. Tá. Tutorial de como ser uma abelha. Certo. Pra ser uma abelha de verdade, você precisa coletar pó. Uhum, uhum. Vamos lá. Colete pólen voando até as flores com esferas douradas. Quando o pote de mel no canto esquerdo inferior estiver cheio, leve o pólen de volta para a colmeia. Tá bom, tá bom. Beleza. Coletando pólen. Qual que é baixo? Aqui. Ok. Tem aqui em cima, que eu vi. Tá. Ela é devagar pra subir, velho. Ok. Desce. Eita, cara. Olha o trombado ali no chão, velho. Tá. Temos que subir. Cadê o pote? Tem que coletar 20... Trombadas, né? Acabei de nascer, gente. Dá um desconto. Tá. Roda pra ir rápido, velho. Tá bom, tá bom. Cadê? Onde tem mais? Tá. 17. Faltam 3. Tem mais uma aqui. Ok. Tá. Tem que vir pra cá. Beleza. Há muitas flores diferentes no mundo. E a sua visão as enxerga em diferentes cores. Flores comuns são brancas, em comum são verdes, raras são amarelas, e épicas são vermelhas. As vezes, você poderá achar uma flor roxa lendária. Será que você consegue trazer quatro flores épicas? Tá. Quatro flores vermelhas. Use a visão de abelha. Tá. É o 1. Ok. Ali está. Uma, duas. Sobe aqui. Tá piscando, né? Acho que não deveria estar piscando assim, mas tudo bem. Tá. Pegamos. Fale com Alice. Excelente trabalho, irmãzinha. E agora você está chato de Nectro. Nectro. Nós usamos Nectro como um reforço pra voar mais rápido. Experimente. Você vai se sentir como um foguete. É um trocadilho com Nitro, é isso mesmo? Tá, o Nectro turbina a sua velocidade. É o Shifter, já estava usando. Eita porra, eu sou o vindívio, velho. O vindívio das abelhas. Incrível. Caramba! Que rápido! Ok. Só mais uma coisa. Uma abelha de energia. Sabe como depositar o pólen e coletar? É só cuspir lá, não é? Contra o marcador dourado. Aonde? Ali. Tá. Eita porra. Vamos depositar. Entrega de pólen. Você deixará seu pólen imediatamente quando estiver perto da parede hexagonal. Não é possível coletar pólen enquanto seu pote de mel estiver cheio. Tá. Tá. Coletei. As abelhinhas que bonitinhas. Eita porra. Ok. A grande família. Tá. Fantástico. Você já está preparado. Siga o túnel e volte para por meio. Tá. Obrigado, hein, Alice. É... Vamos lá, rapaz. Eita, cara. Cara, aí, gafanhoto. Que legal. Abelha tem cinco olhos. Dois grandes olhos compostos e três olhos simples chamados de ocelos. Incrível, velho. Quem disse que a GDM não ensina nada? Tá. Já sei os ensinamentos básicos. Estou pronta para começar minhas novas tarefas. Afagar a cebinha. Bem, você deve estar ansiosa para começar o trabalho. Eu tô. Sim, mas eu não sei bem o que fazer. Eu falo, velho. Agora que eu percebi. Há vários cargos diferentes na colmeia. Batedoras, guardas, babás. Mas a maioria de nós somos operárias. Hum. Uau. Eu posso fazer o meu cargo? Não. Ah, não, tolinha. A rainha é quem decide. Vai falar com ela. Até aqui eu não posso fazer o que eu quero, velho. Incrível. Esse jogo ensina pra vida, velho. Tá. Eu quero ir pro mundo aberto, velho. E aí, cadê a rainha? Não, não é lá. Caralho, a rainha é muito grande, velho. Alto lá. Não se mexa. Abelha guardia. Como ousa se aproximar da rainha? Já chega, guardas. Caralho, pra que esse bullying, velho? Quanta violência. Oi, mamãe. Bem, minha pequena. Agora você é uma belha operária. É, é claro, né, que eu ia ser operária, né? Voe pelo mundo. Colete pólen para a colmeia. Tá bom, né? Nunca tive escolha mesmo. Bora daqui. Nunca mais quero voltar. O trabalho nunca acaba, né? É. A rainha pode botar até 2.500 aulas por dia. Caralho. Borboleta. Eu quero simulador de borboleta também. Legal. Borboleta tem uma lingona, né? Caralho, um viadão. Outro viadão. Que lugar é esse, velho? Tô no zoológico? Por que que tem dois servos parados aqui, velho? Não tô entendendo nada. Eita porra. Um monte de mosca varejeira, mano. Rescai tonta. Que trânsito. Que trânsito. Preciso ter mais cuidado. Tá. Vamos coletar pólen. Pera aí, joga. Oi, tudo bem, senhor? Eita, ele ficou puto. Puta que pariu. Era pra estar pegando o negócio. Ai, caralho. Por que eu não consigo soltar o nitro? Tá, 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 tá. Holy shit. Holy fucking shit. Eita porra. Vai, 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 vai. Eita, tem mais. Eu errei tudo. Eita, caralho. Eu não sei. Acabou o tempo, velho. Que porra é essa? Tem uma pomba. Não é uma pomba. É um corvo. Sei lá. Olha o que é que dá bundadinha. Tá. Que que é isso? Feita atualizada. Doce vida. Eu dei a lambida no doce. Eu pousei, mano. Dá pra pousar. Não, errei. Meu Deus, é difícil ser uma abelha. Eu não sei. Ok, ok, ok. Nem ligou. Tá, Pepsi. Eu quero estourar a bexiga. A criança chorou, velho. Ai, que dó. Não acontece nada, velho. Ele tentou bater em mim, hein. Tem alguém tocando o Shard Brown aqui, velho. Ah, é um rádio. Skate. Tá. Eita, porra. Não estourou. O que eu tenho que fazer? Tenho que pegar mel. Tá, tá. Tenho que encher meu pote de mel. Você desbloqueou o Lírio. Por quê? Dendileão. Meu Deus, essa turma dançando. Tá um negócio do caralho. Tá. Tô pegando tudo aqui. Tá, encheu. E agora? Tem que devolver. Tem uma bexiga de... Eu sou uma abelha muito malvada. Vai, acelera. Por que que ela não acelera mais? Tá. Eu já levei. Tá, só encostar aqui. Incrível. Até pontos de conhecimento, velho. 290 pontos de conhecimento. O que que eu faço com isso? Eu não sei. Tá, vamos sair de novo. Vou explorar um pouco mais. As abelhas voam a cerca de 25 anos por hora. Rápido. Mais ou menos. Tá. Dá pra furar esse viado? Nem liga, velho. Sei lá. Ué, que é esse vento aqui? Eita, porra. Tá. Acontece apertar um. Não quero apertar um. Olha, o pastor alemão. Vou polenizar aqui. Eu não entendi direito. Colete 4 polens amarelos. Ah. Esse é verde. Tá. Preciso do amarelo. Onde tem amarelo? Aqui é tudo verde, mano. Polens raros, amarelos. Eu não sei. Eu não tô conseguindo pegar mais nada. Bugou? Tem vermelho lá na frente. Calma. O que é isso aqui? Eu não consigo pegar mais nada. Por quê? Produção. O que aconteceu? Eu não sei, velho. Bugou, mano. Eu não acredito. Eu tava gostando tanto de ser uma abelha. Mano, que jogo incrível, velho. GTA e abelha. Olha a vaquinha. Olha. Eu assustei o cachorro, velho. Que incrível, mano. É, bugou mesmo. Não tô conseguindo pegar mais nada. Bom, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Isso daí foi o Bissimulator, velho. É a vida de abelha. Só uma abelhinha linda. Não se esquece de se inscrever no canal e não for inscrito. Dá um like no vídeo pra ajudar, porque ajuda demais. E a gente se vê numa próxima com mais um jogo. Com uma nova live. É isso aí. Valeu.